Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Estou sentada aqui na minha cadeira que gira, gente. Eu sou igual a criança, girando para lá e girando para cá. Mas enfim, se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Ou bem-vinda, tá bom? Prazer, eu sou a Carla Estrela. Já se inscreve aí embaixo, tá bom? Se você gostar do conteúdo, se você já me acompanha, deixa bastante like, ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. E, gente, vou iniciar esse videozinho já sentada para abrir com vocês o pacote da Shem. Que chegou, já tem um tempinho aqui para mim. Eu estava esperando os outros chegarem, porque eu estou esperando mais três. Mas eu já resolvi logo abrir esse hoje. E quando chegar os outros, eu abro em outro vídeo, né? Então, ó, pacotinho da Shem. Vou abrir com vocês, tá bom, gente? Para vocês verem o que tem por aqui. Mas esse pacotinho é para mostrar a diversidade da Shem, tá? Eu resolvi ficar na diversidade da Shem para casa. Porque muitas pessoas olham para a Shem e pensam, ah, é uma loja, é um site só de roupa. Roupa feminina, masculina, roupa infantil e pronto. Mas não. A Shem, ela vai além disso, sabe? Tem muita coisa eletrônica. Tem lá na Shem dividido por categorias. Moda feminina, masculina, sim. Moda infantil. Aí tem a parte moda casa, para o quarto, para o banheiro, para a cozinha. Tem a categoria eletrônicos. Tem a categoria maquiagem, tá? Você encontra tudo para maquiagem. Encontra tudo de eletrônico. E tem também categoria quintal, sabe? Que você encontra tudo para o seu quintal. Tem a categoria pet, que você encontra coisinhas para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu animal, né? Então, na Shem, você encontra muita diversidade. E eu fiquei na diversidade da casa, né? Coisas para casa, coisas para o meu lar. Então, aqui tem coisas para casa. E os pacotes que estão vindo também são coisas para casa. Mas é isso. Já falei demais no início desse vídeo. Só vou dar mais um recado que nós temos cupom de desconto, que é o CARLAE. Só que o meu cupom, gente, só vale para compras que vêm de fora. Compras internacionais, tá bom? Então, o meu cupom é CARLAE15. Vou estar passando para vocês aqui, ó. É CARLAE15. Tudo junto e letra minúscula. Então, quando você for fazer a compra na Shem, use o meu cupom para ganhar 15% de desconto. Dado já os avisos, simbora, tá? Abri esse pacote aqui. Maravilhoso. Vamos aqui rasgar. Sim, gente. O que tem aqui dentro é tudo que eu imaginava. Eu peguei esse negócio aqui, gente. Eu não sei nem como é que eu vou usar, mas quando eu vi eu fiquei apaixonada e eu peguei. Essa daqui, eu acho que eu sei o que é, porque tá tão bem embaladinho assim. Vou começar a abrir. Ó. Vou rasgar aqui, ó. Porque não é colado. Ah, é colado. Eu não vou rasgar, não. Eu vou só descolar. Tan, 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 tan. O que que será? O que que será que temos aqui? É isso mesmo que eu estou pensando. O que será? Eu já sei, só não sei qual das duas que é, mas eu já faço uma boa ideia do que seja. Ah, eu vou estar passando para vocês aí na tela essa coisa linda que chegou. Gente, vocês sabem que eu falei para vocês que eu ia pegar xícaras na Shein para encher aquele meu, a minha prateleira de xícaras. Então, essa é uma delas que eu peguei, tá? Tirar aqui com muito cuidado, porque vem muito bem embaladinha, ó, para não correr risco de quebrar no caminho. Ó, dentro desse isoporzinho. E aqui está a minha xícara. Ai, a coisa mais linda desse mundo. Nossa, ela é grande. Olha só, gente, que coisa lindinha. De cereja. Ela é rosinha. Não sei se está aparecendo aí para vocês, mas ela é toda rosinha. É o mesmo tom de rosa daquela minha de coração. E as cerejas, claro, né, é vermelha. Vermelha com verde. Ai, tem uma cerejinha dentro. Olha como é que ela é por dentro. A alcinha aqui embaixo também é tudo rosa, que é coisa, ó. Gente, que chiqueza. Eu amei, gente. Lá na Xen tem bastante xícaras. As coisas mais... A coisa mais linda. Eu fiquei até em dúvida em qual que eu escolhia. Mas, ó, escolhi essa daqui. Coisa mais linda desse mundo. Agora, gente, esse pacotinho aqui só veio em duas coisas, tá? Mas é porque essa outra coisa que veio aqui é muito grande, ó. Já vou logo mostrar para vocês. Que é um aspirador de pó. É, como é que fala? Aspirador de pó robô. Sabe que trabalha sozinho? Pois é. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Sei nem abrir, nem sei trabalhar com essas chiquezas. Como é que abre isso aqui, Jesus? Ah, nossa. É aqui por cima, ó. Aqui abre. Tentei me esconder. Por meio de mim, ó. Ai, meu Deus, que chiqueiro. Ele veio todo lacradinho. Aqui, ó. Tantantã. Ai, gente. Nunca pensei na minha vida em ter um desses. Ai, ele é lindo. Olha isso. Gente. Carna Estrela está poderosa. Poderosa. Aqui deve ser um de limpa, né? Ah, e aqui vem o... O negocinho para colocar aqui, ó. Isso aqui. Ui, e aqui vem o... O cabine para carregar. Tá, ó. E aqui também vem esse negócio aqui. Eu vou ler direitinho para ver como é que faz para funcionar, tá? E aqui tem rodinha, ó. Para ele ficar andando. E aqui, né? O botãozinho para ligar e desligar. Pretinho. Tinha a opção branca, mas eu prefiro o preto, né? Porque o branco suja. O preto, muito difícil. Ó, de mostrar a sujeira. Tá? Eu vou... Chamar o Jefferson para ele me ajudar. Porque eu não entendo muito essas coisas. Para a gente colocar para funcionar, para mostrar para vocês. E aí, vocês gostaram? Isso aqui é só uma amostra, tá, gente? Porque as coisas que estão vindo para casa... Gente, olha. Eu escolhi coisas lindas. Coisas que vão deixar minha... Transformar a minha casa, sabe? Deixar a minha casa ainda mais fofinha, mais arrumadinha. Porque lá na cheia você encontra muita coisa para decorar o seu lar. Sabe? Muita coisa mesmo. Quem compra lá, quem tem o aplicativo baixado, ou quem vai acessar lá para dar uma olhadinha sempre, sabe do que eu estou falando. Porque lá na cheia você encontra muita qualidade. E, né, muitas coisas para casa também. Tem gente que não sabe, mas está sabendo agora. E é isso, gente. Então, eu vou descer, tá? Para poder testar com vocês lá na minha cozinha. Porque está precisando de uma organizada. Está precisando arrumar. Eu falei para vocês que eu ia, né? Trocar os paninhos. Então, eu vou fazer tudo isso com vocês. Então, bora lá. Gente, pedi para o Jesse descer para mim aqui as coisas, tá? Enquanto eu estava lavando a louça. Aí está aqui o aspirador, a xicarazinha. Eu tenho que gravar para o Instagram ainda abrindo, né? Então, daqui a pouco eu vou gravar. E vou começar por aqui também a organização da casa, né? A gente estava pior, mas eu já dei uma organizada. Olha o que aconteceu com a minha unha. Inocível para ter unha feita não, viu? Está saindo tudo já, ó. Lavando a louça. Lavei minha louça. Na verdade, lavei minha pia. Estava podre. Lavei tudo com cloro, esses potinhos assim. Lavei isso aqui, ó. Isso aqui já é mancha que não quer sair mais. Mas ele estava imundo, esse negócio aqui, ó. Agora está bem limpinho. E também limpei o meu fogão, tá? Aí eu preciso mesmo só colocar um forrinho aqui. Passar um pano no gabinete, pano no armário. Fazer uma mudança que vocês me disseram aqui, ó. Colocar minha xícara ali. Vou ver se dá para pendurar ela ali. Talvez, por ela ser grossa, não dê. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer. Se dá para pendurar, eu vou pendurar ela ali também. E vou fazer uma mudancinha que vocês me disseram para eu fazer, tá? E limpar aqui, né, gente? Ó, a melzinha está dormindo ali. Com a baguncinha dela, eu tenho que tirar dali. Vou limpar esse chão também. Tem que estar limpando esse chão sempre por causa da cachorrinha, né? E vou arrumar aqui, ó, o sofá. Eu vou tirar esse forro e vou colocar a minha manta, tá? E vou colocar meus paninhos também aqui em casa. Então, bora comigo para a organização. Depois que eu fizer limpar aqui, aí eu vou pedir para o Jefferson ligar. Porque ele já mexeu lá no robô. Para ele mostrar para vocês como o robô trabalha. E aí, por favor. Oh no, I don't see the logic of things It's quite a lonely world that we're living in Oh baby, you are something special, I'm sure Everything makes total sense when you're next to me Oh no, I don't see the logic of things Where you wanna go, I am all about adventure times Another drink and I'll go anywhere The way you smile, like a flash in the universe You are illuminating, I don't really care about the people in the bar line I don't really mind all the woo girls doing stage dives I don't care at all, baby, you got my attention It's all you were saying I don't see the logic of things It's quite a lonely world that we're living in Oh baby, you are something special, I'm sure Everything makes total sense when you're next to me Oh baby, you are something special, I don't see the truth Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui tem a alavanca, ó. Só pra ser contentinho, ó. Porque é um ímã, gente, ó. É um ímã. É um ímã que tem aqui, ó. É um ímã. Colou, ó. Pode ver, ó. O ímã tá pulsando, ó. Aqui só um... Pulsou aqui a maleta. Ah, a maleta. Aqui, ó. Pronto. O lixo tá aqui dentro, tá? Ah, o lixo tá aí dentro. Que legal. Olha só. É porque a gente tava fazendo um teste lá pro Instagram. Por isso, tá cheio de sujeira, assim. Que eu tinha deixado um pouquinho de sujeira. Joguei no chão pra poder puxar. O colo limpou, socou fora. Tem até o coisinho pra você limpar. Tá bem a pazinha. Isso, a pazinha. Fechou de novo. Colocou de volta. Levanta aqui, ó. Com o cuidado. Mas prestando atenção aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É onde tá essa paz grantona. É com a ala assim, tá pensando. Mas é assim, ó. Fechou. Aê. Agora brincou. Corre, ator. Lincou. Agora vamos correr. Meus meninos têm medo, gente. Meus meninos têm medo. Meus amores. Por aqui já é o dia seguinte. Ontem eu esqueci de voltar pra falar com vocês, né. Depois daquela hora lá que eu gravei. Mostrando pra vocês o... Nosso robôzinho, né. Vamos chamar de robôzinho. O funcionário da casa. Gente, sério. Eu sempre tive um sonho de ter esse robôzinho. E aquele aspirador, sabe? De segurar mesmo. De você aspirar. Eu sempre vi as blogueiras aí, né. Já acompanhei muito a Josiane Vidal. Hoje em dia eu não acompanho tanto. Mas já acompanhei muito a Dani Mendes. Eu acompanho bastante ainda. Sempre aspirando. Com aquele aspirador chique, bonito. E eu ficava... Ai, como eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu consegui. Ainda falta aquele de mãozinha. Mas na Shein também tem. Depois eu vou pedir ele. Até pelo sofá mesmo, né. Pro sofá. Vai ser muito, muito bom poder limpar. E ai, gente. Tô me sentindo muito feliz. Muito realizada. O tanto de coisa que eu tô conseguindo conquistar com a Shein, né. Com essa parceria maravilhosa. E as coisas é de muita qualidade. Muita mesmo. É, me contem aqui o que vocês acharam. A xícara, gente. É uma fofurinha. É muito linda a xicarazinha. Só a pena, né. Que não coube aqui no ganchinho. Mas é muito lindinha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deste vídeo. Minha cozinha também, né, gente. Ai, dei aquela faixinha gostosa. Ai, meus móveis não estão mais pelados. Ó, os meus móveis são tudo ok. Arrumadinho. Tá escuro, né. O sol tá brincando de ir e voltar. Mas, ai, gente. Muito feliz. Glória a Deus, né. Muito obrigada pra você que acompanhou esse vídeo. Se for fazer comprinha na Shein, não esquece de usar o meu cupom. Por favor. E você ainda vai ganhar 15% de desconto. CarlaE15. Eu sempre deixo ele na descrição. E também sempre deixo passando aqui na tela. Pra vocês acompanharem, tá bom? Mas é isso. Muitos beijos. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.